Beleza, galera? Hoje é dia 17 de maio de 2020. Se você tinha assistido a primeira live do Bruno Marrone e assistiu a de ontem, provavelmente você estranhou. A de ontem, na minha visão, foi bem pior. Horrível. Mudou da água pro vinho. A marca registrada das lives é justamente a naturalidade. A primeira live, que inclusive depois tiraram do ar, infelizmente, foi uma maravilha. Você via que eles estavam, Bruno e Marrone, à vontade, numa casa, não sei se é a casa deles ou não, mas era um local tranquilo, uma casa normal. Estavam lá totalmente à vontade, Bruno tomando lá suas cervejas, etc. Ficou meio alterado, chorou durante a live, brigou com o Bruno, falou um monte de verdade, desafinou, errou letra de música, levou a mulher dele pra frente da câmera, dançou. Viu o clima ali como se você estivesse junto com eles na casa deles lá, fazendo um som. Essa que foi a impressão da primeira live. Inclusive, terminou ela falando Brasil acima de todos, tudo, Deus acima de todos, chorou, virou vários memes. Pô, foi legal pra caramba. A primeira live foi uma maravilha. Infelizmente, tiraram do ar depois aí, talvez por causa dele tomando lá umas e outras. Só que a de ontem, não. A de ontem foi uma live com a cara da Globo. Eu não sei se a Globo estava envolvida com a live de ontem. Eu ouvi uns papos aí que sim, mas não tem como confirmar. Mas algumas coisas fazem com que a gente pense que sim. Primeiro pelo formato. Virou uma coisa profissional. O local, pra começar pelo local, o local onde eles fizeram, parecia um ambiente, um estúdio, sei lá, profissional. Um negócio profissional. Eles, Bruno e Marrone, estavam amarrados ali. Não estava com aquela naturalidade que eles estavam na primeira live. Aí, tinha lá uma ex-BBB, que eu nem conhecia. O tal de Rafa, disse que foi a vice-campeã do Big Brother desse ano. Estava lá, com uma tela, e interrompia os caras toda hora pra ficar falando de Twitter que a galera mandava e ficar fazendo propaganda. A live de ontem, eles estavam sendo financiados aí por um monte de empresa. E aí, toda hora, parava pra agradecer o pessoal que tava fazendo as doações e mandava lá o Twitter da galera que comentava, não sei o quê. O Bruno ia falar e a menina interrompia. Virou um rolo. Então, você tinha lá uma hora de live, dessas uma hora, umas poucas músicas, e o resto, falação. Mulher falou, 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 falou. Aí, tem lá. Então, você é ex-BBB, você sabe que o pessoal lá que sai do Big Brother, ele sai com um contrato com a Globo ali, e por um período eles estão vinculados a ela também. Então, sei lá, será que por ela ter participado lá tinha alguma coisa a ver com a Globo e tal? Não sei. Só sei que também era proibido eles ingerirem qualquer gole de bebida alcoólica. Teve uma hora que o Bruno Marrone fez um drink com o Marrone, de cerveja, só colocaram no copo e bateram uma na outra, e depois deixaram em cima da mesa porque não podia beber, não podia tomar um golinho. Isso que era quase meia-noite. Então, eu não bebo, mas quando os caras bebem fica engraçado. O Bruno, muito das palhaçadas que ele fez na primeira live foi devido à bebida lá que ele tomou e ficou felizão falando um monte de sinceridades. Isso que foi legal. Mas o problema é a tal da naturalidade. Aí quem estava financiando eles também foi a Friboi. Uma coisa que me deixou com a puga atrás da orelha. diz lá que a Friboi doou 700 milhões de reais para ajudar o pessoal aí do coronavírus. Muito do estranho essa doação, a meu ver. Foi muito esquisita. Depois eu fui confirmar se era verdade mesmo. Às vezes o Bruno escorregou lá e falou besteira. Fui pesquisar, não, saiu aqui. Aqui a reportagem de hoje, aqui no site canalrural.com.br. JBS doa 700 milhões para enfrentamento da Covid-19. Estranho. Achei muito estranho. Mas, tá lá. Só sei que perderam a naturalidade. O negócio ficou chato. Live de ontem ficou chata. Aí o pior, né? Nunca tinha ouvido o Marrone cantar em lugar nenhum. O Marrone faz a segunda voz. Aí dá a impressão que o pessoal da lacração fica assim. Nossa, por que só o Bruno canta? Tinha que dar oportunidade para o Marrone também cantar, não sei o quê. Eu nunca tinha ouvido o Marrone cantar. E gostaria de ter continuado assim. Deram oportunidade para o Marrone cantar lá. Puts! Horrível! Ainda bem que ele faz a segunda voz, porque daí a gente não precisa nem ouvir ele, né? Mas, nossa, o Marrone cantando não deu. E pior que a música era boa. Música boa deixou o Marrone cantar lá e estragou tudo. Então, ó. A live de ontem ali perdeu o crédito aí. Eu sei que ficou em primeiro no YouTube. Só para vocês terem a noção do negócio. Em determinado momento tinha 2 milhões de pessoas assistindo. De uma hora para a outra caiu. Caiu metade. Foi para 1 milhão. Então, olha a diferença. E você vê que o pessoal não estava gostando muito, não, dessa profissionalização da live. Tem que ser um negócio natural. Essa que é a marca das lives. É a naturalidade. É a originalidade, no bom sentido, né? Da pessoa ficar à vontade ali na sua casa, fazer o som e tudo mais. E aí fica legal. Dá a impressão que você está lá. Ali do jeito que fizeram dá a impressão que você está lá longe. O pessoal está lá. Está profissional. Está amarrado. Está tudo quadradinho. Tudo seguindo aquele script ali. Então, não gostei. Essa é a minha opinião. Então, espero que... Espero nada. Você pode ter gostado ou pode não ter gostado também. Essa é a minha opinião aí. Mas é isso aí. Um forte abraço. Um bom domingo a todos. E boa semana que se inicia.